O Flamengo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem Nunca perdeu Batalhas Seu nome é Seu forte e rei Irás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti O povo não me deima Na água não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu creio em ti 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 Eu não vivo do que creio em ti Eu não vivo do que creio Eu não vivo do que creio Eu creio em ti Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti meu Deus A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé, sem te descer. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé, sem te descer. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé, sem te descer. Em te, meu Deus, em te, meu Deus, em te, meu Deus. Em te, meu Deus, em te, meu Deus, em te, meu Deus. Em te, meu Deus, em te, meu Deus. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé, sem te descer. Eu não vivo, não vivo, não vivo, não vivo, não vivo, não vivo, não vivo. E as coisas de novo, me acreditem. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Vá na Livraria Arca Missionária. Vá na Livraria Arca Missionária. Vá na Livraria Arca Missionária. Vá na Livraria Arca Missionária.